E aí, bora conhecer o sítio? Bora! Olha a platinha aí. Poeirão brabo, hein? Deu cavalo de pau ali, o poeirão foi fundo. Isso aí, galera. O sítio já começa aqui, ó. Esse lado aqui. Já tem essa porteira aqui. Pessoal, eu vi uns comentários aí. Falando, ah, o dinheiro dele é suspeito, não sei o quê, como que ele ganha dinheiro. Próximo vídeo que eu vou gravar, acho que vai ser segunda ou terça-feira agora. Eu vou mostrar pra vocês como ganhar um milhão de reais em três meses. Vocês vão ver. E vou lá, vou mostrar o projeto, o planejamento. E é coisa física, tá? Não é na internet, não é em nada. É coisa física. Vou mostrar pra vocês como eu ganho um milhão em três meses. E esse é um dos meus projetos biquete. Segunda-feira eu vou lá gravar pra vocês. Segunda não, vou gravar domingo, porque segunda é feriado ou segunda mesmo. O sítio começa aqui, ó. Pra aí, assim, tá vendo o mato. Eu gosto de sítio. Eu gosto de natureza, eu gosto de fruta. Eu gosto de andar descalço. Bota aqui pra mim. Eu gosto de animal. Eu não uso droga, eu não bebo álcool nenhum. Eu não uso álcool, nem droga, nem nada. Eu não gosto de noitada, de sair. Mas eu gosto de sítio, eu gosto de animais. Eu soube, tem um monte de peixe aí. Tem casa de um monte de outro. E também, eu acho que é um lugar saudável, né? Pra você ter uma paz. Até pensando no futuro pra criar filho, né? Pra não criar filho só em cidade. Aí, eu vou tá aplacando aqui. Sítio Mascarenhas. Eita, chegamos. Isso aqui tudo é o sítio, tá, galera? Pega lá embaixo, depois a gente vai lá. A casinha antiga que guarda os materiais. Aqui é a sede. Eu vou mexer nela no futuro pra reformar. Aqui é o galinheiro, aliás, lagoa. Tipo assim, sítio, eu acho um lugar muito... Pra você ter qualidade de vida, entendeu? Então, a gente vem aqui bastante. A gente não só final de semana. Tem um vez que a gente fica uma semana inteira aqui. Consegui botar a internet, que é o que eu preciso também. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó o neguinho aqui. Eu comprei o sítio e já veio com esse pilantrinho aqui, ó. Veio com ele e com a pretinha. Veio junto de dois. Foi adotado. Né, neguinho, safado? Comprei esse sítio tem, acho que dois meses. Vê, rapaz. Oh! Parou? Ai, que... Tem uns dois meses. As galinhas. Veio com algumas galinhas, mas eu comprei bastante galinhas. Né, neguinho, safado. Deixa eu começar pela sede aqui. E... Não, é sobre dinheiro. Sobre dinheiro. Dinheiro faz dinheiro, rapaziada. E... Negócios, imóveis, é igual a mulher feia. Só basta uma maquiagem, entendeu? Quando eu vim comprar esse sítio, o mato tava dessa altura aqui. Tava feio. O negócio tava bonito assim, não. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui que eu plantei não tava desse jeito aqui, não. Tava feio. Mato alto. Tava desleixado, abandonado. E isso faz com que o quê? Desvaloriza. O próprio dono vê o sítio dele, tipo, ah... Não vale muito. Apesar que eu paguei um milhão e pouco nesse sítio aqui. Então, só que você tem que ter a... Tem que ter a expertise, né? Você é esperto de falar, não. Isso aqui só precisa ser cuidado. E foi isso que eu fiz. Então, eu vou mostrar tudo que eu fiz aqui pra vocês. Está certo. Essa aqui eu... Comprei. Falei esses dias que vocês bancam, que a Letícia gosta de... Esses bancos de... Cadeira balanço. Cadeira balanço. Aqui foi muito... Eu acho que nesse sítio já gastei uns 300 mil aqui de animal. Fruta, mobília, algumas coisas eu vou mostrar pra vocês. Aqui é a sala. A parede está sempre que eu tive que... Eu mandei colocar ar-condicionado, né? Ar-condicionado aqui na sala e no nosso quarto, porque o calor é bravo. Aqui é a mobíliazinha. Botei a mobília básica. O sítio, né? Não precisa de tanto também. Negócio de luxo, extravagante. É só pra ficar confortável. Sonzinho. Pra fazer nosso churrasco. TVzinha. Tem duas internets aqui. Não tem internet. Aí aqui já tem a sala junto com a cozinha, né? Aí aqui também coloquei esse imóvel aqui. Que é um arroz bom. Pra botar umas bebidas, né? A gente não bebe, mas as visitas bebe. Então aqui, ó. Aqui é tudo vinho aqui embaixo. Vou abrir um pouquinho. Aqui é tudo vinho, né? As visitas que gostam de beber. Tem um avião que eu comprei. Tá difícil. Bota ele pra voar aqui, né? Tem um avião de verdade. Aqui é a cozinha. Umas carminhas que a gente trouxe agora. Pra estourar mais tarde. Fugãozinho. Janelão aqui, ó. Às vezes tá lá pra fora. Porque às vezes a gente tá... A gente só gosta de comer na mesa ali de fora, entendeu? Aí às vezes a pessoa tá cozinhando aqui. Dá pra conversar, etc. Mostrar os quartos. Aqui é um banheiro social. Esse banheiro aqui atende a sala e um outro quarto. Aqui tem uma suíte. Essa suíte não é nossa, né? Uma suíte de visita. Essa cama aqui. Ela tem mais de 70 anos, essa cama. Aqui tem o banheiro. Banheirinha acumadinha, entendeu? Tranquila. Um pouquinhozinho, pá. Que bonitão aqui no espelho. Aquele jeito. E aqui tem a nossa suíte. Tem mais dois quartos aqui. Da sua suíte, eu vou mostrar pra você. Aqui é pra fazer crochê. Como é? Você é que te coloca a máquina de costurar. Costurar. Tem mais um quarto de visita. Como a gente recebe muita gente, tem muito colchão, tá vendo? Alguma cama, duas. Tem colchão aqui, mais dois aqui. A gente gosta de receber bastante gente. Aí aqui é o nosso quarto. Quarto simples também, igual aos outros. Olha quem tá esperando. Olha quem tá esperando. Olha quem tá esperando, hein? Legal. Vindo. Oi, Tutuca. Aí aqui, a nossa cama. Nosso cantinho. Acondicionado aqui em cima, porque eu gosto de dormir no gelado. Então, tem que ser no ar. Aqui tem mais uma caminha. A gente deixa aqui pra bolsa, pra computadoras coisas. Botar os cachorros também. Aqui tem uma comodazinha. Aqui é todas as nossas roupas do sítio. A gente não traz roupa pra aqui. Aqui já tem o nosso guarda-roupa com as roupas. Tipo, é do sítio mesmo. Então, só. Liga o carro e vem pra cá, que aqui já tem tudo, entendeu? Aí aqui tem o banheiro cargado, né? O banheiro nosso aqui. Aqui o chuveiro não é a energia, tá? É tudo com placa solar, o sítio, né? E vamos lá pra fora agora, né? Vamos lá pra fora! E a parte boa, né? Aqui a gente tem a varandona. Tem a mesona aqui, que a gente vai nos churrasco, come. Aqui tem um fogão a lenha, né? A gente até usou semana passada. Duas máquinas de lavar. Aqui tem essa churrasqueira aqui, antiga, só que eu achei ela muito suja. Eu já comprei com essa coisa, não vou usar, porque eu sou um cara meio chato pra essas coisas. É muito no ferrugem, tem que tirar pra jogar fora. Aí eu comprei essa aqui de parrilha. Eu faço churrasco aqui. Essa banana é daqui do sítio mesmo? É, foi colhida. Como é? Colhida? Coletada, sei lá o que você fala aqui no sítio. Aí pra cá, a varanda roda o sítio todo, né? Gosto de lugar, a varandada. Deixa eu sentar a vistequinha até pro que a gente dê assim, ó. Piscina, campo de futebol, outro campo ali de areia, pouco areia, lagoa. Aqui tem uma sinucazinha. Aqui é os colchões, dos cachorros, né? Do pretinho e da do pretinho. Deixa eu ver se luta aqui as motinhas pra fazer trilha. Essa moto aqui é a minha, pra fazer trilha. Essa aqui também é a minha, pra fazer trilha. Essa aqui também é a minha, pra fazer trilha. A de lá também é a minha, pra fazer trilha. Essa aqui é da Letícia. Dá pra ver, né? O tamanho da moto. Aí tem as motinhas pra gente brincar, andar aqui na rua de cima, pra gente vir pro City, a gente passa por duas lagoazinhas, dois lagos, a gente vai lá pra travessa de moto. É bacana. Aí aqui é a frenteira, né? Aí, ó. Veio os dois junto com o City. Pretinha, lá, ela levanta a perna sempre pra coçar ela. O outro, banana rata. O outro aqui é safado. Olha lá, ela é ciumenta, ela vem pra cima, ela quer o carinho todo pra ela. O repieta. Aqui tem o lateral, o espaço aqui. Eu plantei muito, olha lá os cachorros onde estão comendo coisa. Deixa eu pegar isso. Como que pega agora? Eu plantei muito pé de fruto em cima. Vai ter que correr. Vai ter que correr atrás. Tem que dar a bombinha pra rar. Já foi. Eita, olha isso aqui. Fechou lá, ele vai atravessar. Vai fechar. Oi, Vinho. E ela, cadê ela? Aí, atrás de tu, passou. Lizzie, vem cá, Tuca. Vem, vem Lizzie, vem, Tutuca. Vem cá, aborquilha. Pai de família, gente. Dois filhos agora. Dois não, quatro, né, tem as pretinhas, pretinhas, pretinhas. Só que não dá trabalho igual esses dois aqui. afastados. Agora fecha a porta. Aqui eu coloquei dois freezers, também cargos, bebidas. Aqui a gente tem quatro águas. Quatro águas que a gente tem cisterna, a gente tem água nascente, água da rua, da Copasa, e o poço artesiano. Aí aqui, rapaziada, aqui tá desmontado, tá? Tem muito ombrelone, muita cadeira de sol, comprei tudo, mas aqui dá, tem vez que dá uns ventos aqui, rodopia, explodiu até o, ele levantou a mesa de vidro, quebrou, olha lá, a garça. É que eu vou reformar, vou tirar esse piso aqui da piscina, que ele tá cheio, tá cedeu, tá vendo? Eu vou botar tudo mármore, e vou construir uma área gourmet aqui, vou botar churrasqueira, um banheiro, uma mesinha aqui, porque fica distante, né, a área gourmet lá, a piscina aqui não fica tão, tão bacana. Aqui a gente tem essa área de piscina, aqui a gente tem um campo de futebol, campo de futebol, aqui a gente tem um campo de areia, aqui a gente tem a casinha de pesca, né, se for quiser limpar um peixe, alguma coisa, a gente não mata peixe aqui, tá? Eu já soltei uns 4, 5 mil peixes, tem peixe aqui, ó, desse tamanho, é, raramente a gente mata peixe, só quando uma visita quer comer ou outra, que a gente prefere carne. Então a gente cria mesmo só por esporte, por, por, como é que fala? De estimação, por... Hobby. É, é pra ter, os bichos que é bonitos, não tem os peixões. Aí tem toda, toda espécie de peixe que tem aqui. Os ganso, tá chocando, vai nascer ganso demais. Então aqui tem uma, tem uma, tem uma, papinha de futebol, tem um lá de cima, pô, conto de futebol e de areia. Aqui é duas lagoas, só. Essa lagoa, ela pega daqui, ela atravessa, aqui ó, tá quantos minutos? Treze. Bota, não, ela tá grande. Essa lagoa, ela vem aqui, ela dá ligação, aqui ó, por essa ponte, e vai lá. Olha lá, ela pega os peixes. Tá alimentado o meu peixe, foi caro, viu? Meu peixe foi caro. Imagina, aquele peixe que você tava olhando, R$ 1.500, mais uma unidade, ela vai e pega. É, eu quero comprar o tucunaréfogo, sabe? O pequenininho tá R$ 1.500, conto do tucunaréfogo. Aí chega uma garça dessa, aqui eu cerquei tudo de coco, cocoanão, as duas lagostas, é tudo de cocoanão, cercado. Não tem muito mais difícil. A gente vai até lá embaixo, e vai até lá atrás, naquele matagal lá embaixo. Lá depois despede o coco lá, lá onde tá aquele capô, lá embaixo. Aqui a gente tá na frente, se você for ver, ao redor do sítio passa um córrego. Isso aqui, rapaziada, tava uma sujeira, tava, a água não conseguia nem correr, aí eu paguei pra limpar tudo. Você não conseguia ver nada aqui, ó, disso. Você não tinha visão de nada. Aí eu mandei limpar, o córrego tava muito sujo, a água não conseguia descer, aí eu mandei limpar tudo. Aí aqui tem água na frente, tá vendo? A água corre, ó, e ainda assim já tá sujo, ainda tem que mandar limpar mais. Vamos lá no galinha, vamos lá. Vamos ir rápido, que eu não vou editar esse vídeo não. Vai direto. Tem córrego. Olha o pão de galinha lá na cinza. Aí aqui tudo eu coloquei fruta, tá vendo? Tudo isso aqui é fruta. Daqui, até lá, onde tá tudo limpo aqui, ó, é só fruta, porque a gente gosta bastante de fruta. E eu sou um cara que eu prefiro pegar fruta num pé sem agrotóxico, essas coisas, entendeu? Eu sou da roça, né, velho? Aqui, bota aqui, eu sou da roça, tá vendo? o pé de abóbora ali, olha o drip. O pé de abóbora foi plantado não tem nem um mês. Acho que não tem nem três semanas que esse pé de abóbora foi plantado, olha o tempo que ele já tá. O pé de abóbora não pode virar as costas no sangue sem passinho. Ó, o pé de abóbora não pode virar as costas no sangue sem passinho. Mas pra frente num outro lugar. Vamos botar boi a rodo mesmo, entendeu? Apresenta as cabeças logo de junto. Esse pintinho foi chocado essa semana. O pintinho nasceu essa semana, olha a tamanho deles. Aí tem todo tipo de galinha, quem mistura nasce pequeno, nasce grande. E aí tem pra lá também, aqui ficou os ovos. Só pra lá. Quando ela abre asas assim, quando a galinha abre asas assim, que ela tá se sentindo ameaçada, os pintinho, aí ela quer vir passar. A gente tem ovo natural. As caipiras. Eu dou bastante ovos pras pessoas, porque é muito ovo aqui, e a gente não come tudo, aí eu dou. Aqui é cheio de pé de abuticaba, essa águia. Essa águia ali tem mais de 100 anos, quando a gente guarda a ração, guarda o material de trabalho. Tá cheio de galinha ali embaixo. Muito pé de manga aqui, tem 27 pés de manga, tudo assim, grande. Isso aqui na época de manga, olha aí, tamanho desse aqui, tem muita manga. Abuticaba, se eu não me engano, tem 17 pés de abuticaba, assim, faz carrega tudo, já carregamos. Aqui é a casinha, lá tem mais de 100 anos, essa foi a primeira casa do sítio mesmo. Os primeiros donos do sítio construíram, que moravam aqui, só muitos anos atrás. não vai dar para entrar luz. Aqui a gente fica as ração, é que guarda as ferramentas, as ferramentas, que eu, como preso pelo sítio, limpinho, eu tenho tudo que é tipo de ferramenta aqui, só carrinho de grama, eu comprei dois, roçadeira, tem duas também, eu não sei onde está, para manter, tem que cair a casa do caseiro aqui do lado. Deixa eu ver, vou dar uma volta aqui, para você pedir. até lá tem outro pomazão ali também. Essa casinha aqui, eu vou reformar ela, mas não vou, vou deixar ela do jeito que ela é, antiga, mas ela é reformada, sabe? Deixar ela, com a mesma pintura, só que a pintura nova, botar um telhado, que é tipo, reconstruir, que é quebrado, só que como, como se fosse antiga mesmo. Aí a cerola aqui, carrega de banco, abacate, banana, olha essa gaia aqui, eu vou ter que botar uma escora, essa gaia de abacate, que ela não vai aguentar não, está se abençando, olha para aí, isso que deu um sapeco aqui de fogo, olha aí, que coisa linda, olha que coisa maravilhosa, sabe quantos abacate, tem nessa gaia aqui? É muito abacate, olha aí, deve ter mais de cem, né? Ué, cem tem ali só, aquele miolo, olha lá, está sendo, tudo carregado, tem que botar uma escora aqui, senão ele vai ser... aqui tem o canavial, fruta do conde, fruta do conde, sei lá, o nome é que eu gosto demais, é muito bom, aqui tem cana, cana, a gente gosta bastante, aqui a gente pede fruta novas, Muito rancado, já bota, tem abóbora, melancê, não é abóbora não, se quiser pede melancia, se pede melancia, como que está? Aqui é bago pari, junto com melancia, não sei se alguém conhece o bago pari, que é aquela... Bacu pari, Bacu pari, eu falo bago parido, lá na Bahia a gente fala de bago parido, é bago pari, pede melancia está ficando... esse galinho, olha, ficando bacana, com as mangas, com as pés de banana lá, os pés de banana da terra, acho que ele plantou ali embaixo também, tem muito pés de fruta, e o terreno pega daqui, e vai até aquela porteira lá embaixo, que vocês viram, e aqui a casa do caseiro, que ele mora com a mulher dele, aqui atrás, que é um sítio para... tem que ter um caseiro, né rapaziada, para manter organizado, se não, não dá certo não, deixa eu ver, aqui é mais pé de fruta, né, só pé de fruta, aqui está tudo, as mudas que era, se você ver, é tudo, olha, jaca, melancia, lixia, aqui tem uma fileira de lixia, e a Letícia gosta muito dessa fruta, aí que está fileira de lixia, fora se que eu botei lá perto de casa também, lá perto do, tanto de papouco, de caroço de manga, esse pé carrega mesmo, e a Letícia, lixia, muita lixia, viu, eu botei, eu acho, uns 20 pés de lixia, é uma fruta boa, né, nossa senhora, uma das melhores, olha lá os boi lá, boi? é, lá em cima, aí ali a gente tem uma borda, aí eu vou mostrar para vocês agora, onde eu quero construir, como é não dar, aquelas casinhas, no meio do mato, tipo um chalézinho, uma cabana, tá, quanto minuto aí? 22, vamos embora, para finalizar em 25, vamos morrer, vou querer não, vou construir, a gente não pode falar, eu quero, vou tentar não, gente, eu vou fazer, e eu quero, eu posso, isso aí, quando você coloca, aqui é pé de pitanga, que você gosta também, nossa, é pitanga ou é, aquela aroma, como é o nome? eu acho que é pitanga, essa folhinha, aqui é pitanga também, aqui é fruto com semente, aqui é meio difícil, porque eu crio as galinhas soltas, mas ainda pegou, os pés de melancia pegou tudo, elas entrava, ela fica toda solta, assim ó, cheio de galinha lá, tudo cheio de galinha, aí dá seis, ó, cinco e meia, pode ir lá no galinha, ele tá tudo lá, seis horas, todas dormindo junto, seis horas em ponto, tá tudo lá dormindo, aqui é rastro de moto, vou andar aqui com as motos aqui, do homem tudo, alguma coisa morta, ó o cheiro, morreu algum bicho pra cá, ali ó, tá não, ali ó, ah, deve ser o peixe que morreu, deve ser jogado aqui, onde ele teve que fazer um circo, porque o boi tá passando por lá, só que ainda é um problema meu, né, eu não posso fechar meu terreno, por causa do boi dos outros, porque ele é terreno meu, aí o boi, o terreno lá de cima é do caro, os boi tá invadindo aqui o sítio, aí eu tenho que fechar dentro do meu próprio, do próprio terreno, por causa do boi dos outros, aí ó, pode, tem que criar boi, cara, tem que ter esse cuidado, tá, não invadir o terreno dos outros, ficar comendo, a plantação dos outros, pode ficar, pegar os bois, jogar no terreno aí, deixar, não tem como, essa água nem passava aqui, olha lá como ela tá vindo, aqui ali ela imposta, e ela continua, ali é um buracão, olha lá como ela tá vindo limpinha, olha lá, vem cá, onde ela imposta, aqui é o buraco fundo, ela fica preta, mas olha como ela vem correndo, e aqui eu quero fazer o chalézinho, um pés de manga aqui, por aqui, e quando chove, isso aqui enche tudo, vai ficar bacana, quantos minutos a gente tem? 25 e 44, e é isso rapaziada, tamo junto, fui aceitar o sítio, vou gravar mais coisas do sítio pra vocês, coisas do dia a dia, que a gente for fazer aqui, mudanças que, vai mudar bastante coisa aqui ainda, só queria achar, onde morreu esse animal, velho, porque tem raposa aqui, gato do mato, que fica comendo as galinhas também, só que eu tô sentindo, só que o gato do mato, e a raposa, eles não deixam resto, eles comem tudo, não sei se morreu, alguma galinha minha, por aí, o que achar, mas é isso, gostou do vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal, o Instagram tá aí, Young Massa Oficial também, que quiser acompanhar mais coisas, esse ganso é chato, viu, o pessoal fala que é melhor você ter ganso, do que cachorro, porque se ele ver um mosquito, ele tá gritando a noite toda, fechou, acho que mostrou tudo, né, mostrou tudo, em breve a gente mostra mais coisas, tamo junto, valeu, e um abraço, e aí